Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê E hoje eu vim trazer pra vocês o vlog de produção de um tapete Candy Color Eu fiz um vlog de produção do tapetinho Vicenzi, lá eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse essa combinação de cores E várias pessoas deixaram nos comentários pra eu estar gravando o vlog pra vocês Então por isso, eu vou gravar esse vlog e vou trazer todas as informações dessa peça que eu vou produzir Mas antes de eu começar a passar pra vocês todas as informações, eu gostaria de pedir pra quem não é inscrito aqui no meu canal pra se inscrever Embaixo do vídeo tem uma palavrinha em vermelho escrito inscrever-se É só vocês clicarem lá e depois apertarem o sininho em todas que vocês vão receber todos os vídeos que eu posto aqui E você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o meu joinha e deixar um comentário sobre o que vocês estão achando Dessa peça linda que vai sair por aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link das minhas redes sociais Instagram e Facebook, onde vocês conferem todas as fotos dos trabalhos Então pra confeccionar essa peça, eu peguei esse mescladinho aqui Então esse é o mescladinho do barroco, né, o multicolor do barroco A cor dele é a cor 9184 Opa, focou Essa cor aqui eu comprei pra tá fazendo um unicórnio, né Eu fiz um unicórnio E aí, a crina, né, do unicórnio eu fiz nesse tom E aí, observando ele, eu vi que ele tem várias cores, né, candy color Porque, ó, nós temos aqui um verdinho, né, um verde bebê Um rosa bebê, temos um tom de lilás Esse azul bebê E observando as sobrinhas que eu tinha no meu cantinho, eu vi que elas combinavam com essa mescla Então pra quem tem dificuldades, às vezes, de tá sabendo quais cores combinar É só tá pegando um multicolor e vendo os tons que aparecem nele E aí vocês podem tá produzindo os tapetinhos de sobrinhas de vocês, né Com as combinações a partir das mesclas do multicolor que vocês têm aí em casa, tá bom? Então eu vi, ó, que eu tinha aqui no meu cantinho Esse verde água Esse azul bebê, quer dizer Esse rosa bebê E aqui o nosso cru que vai tá agregando a minha peça, tá bom? E eu falei, esses tons, eles estão combinando com esse mescladinho Então eu vou produzir um tapete com esses tons E aí eu vi que todos são tons candy color Por isso é um tapetinho nas cores, né, candy color Que é uma tendência E ele fica super bonito Utilizando todas essas mesclas Eu tô pensando em produzir com essas cores um tapetinho oval com flores Que nós temos a videoaula aqui no canal Inclusive eu vou deixar o link da videoaula também Na descrição do vídeo E aí eu vou tá utilizando todas essas cores Pra tá fazendo esse tapetinho Lembrando que todos esses fios são fios de numeração 6 E pra confeccionar Eu uso a minha agulha 3,5 Todos esses barbantes aqui São barbantes da marca Bandeirantes Esse novelinho de azul bebê E o do cru são novelos de 1 quilo Que eu paguei 23 reais E aqui os novelinhos menores Eles são novelinhos de 570 metros E todos eles foram 14 reais e 60 centavos Então agora eu vou começar produzindo as minhas flores Pra eu tá fazendo o meu tapetinho E eu volto pesando elas com vocês Eu vou trazer o peso de parte por parte Cada corzinha que eu for agregando no meu tapete Eu vou tá pesando e mostrando pra vocês Porque aí vocês conseguem ver se as sobrinhas de vocês Dá pra produzir um tapetinho lindo também, tá? E eu vi que vocês gostaram bastante desse formato Então eu vou tá fazendo isso pra vocês Primeiro eu vou fazer as flores, vou pesar Depois conforme eu for agregando cada cor Eu volto pesando pra vocês verem Quanto que eu gastei de barbante Então bora crochetar Voltei pessoal com as nossas flores finalizadas E olha que linda Que elas ficaram com esse tonzinho do multicolor Eu tenho a videoaula dessa flor que eu tá vendo aqui no canal Vou deixar também o link pra vocês na descrição do vídeo Vou tá pesando aqui agora pra gente ver Quanto ficou pesando cada florzinha Então ó, uma flor ficou com um total de 15 gramas Lembrando que eu ainda não pus as pérolas nela Deixa eu colocar agora as três flores Pra gente ver com quantos gramas elas vão ficar Então ó, as três flores deu um total de 44 gramas Agora eu vou pegar essas flores E eu vou começar a unir elas Com o nosso barbante cru Ele vai ser o primeiro que eu vou colocar Na confecção desse tapete Então eu vou ir lá Confeccionar agora com esse meu barbante cru E eu volto mostrando pra vocês Como que tá ficando E quantos gramas nós usamos desse barbante Pra que vocês saibam Se o que vocês tem na casa de vocês Vai dar pra fazer esse modelinho também Então bora lá crochetar Voltei com vocês então com a nossa base cru Já finalizada Então como vocês podem observar aqui Eu fiz a união dos squares com o cru Tem tudo certinho na videoaula São duas carreirinhas do square de cru Na segunda carreira eu venho fazendo a união E depois eu subi mais uma, duas, três, quatro fileirinhas De bloquinhos, tá vendo? Então foram duas carreirinhas pra fazer o square e a união E mais quatro carreirinhas pra tá subindo Aqui fazendo os bloquinhos Na minha base que eu fiz com o cru, tá bom? Me sobrou ainda tudo isso daqui de barbante O que eu mostrei pra vocês no início do vídeo Ainda me sobrou esse total aqui de barbante cru Esse novelo aqui eu tô usando pra agregar valor Nas minhas prontas entregas Então ainda vou conseguir fazer vários tapetes com ele Deixa eu ligar aqui agora pra eu pesar Com vocês pra ver quanto que tá pesando A nossa base Então ó, a nossa base tá pesando 139 gramas Eu gastei no multicolor que eu pesei com vocês Deixa eu abrir aqui de novo, gente Eu gastei pra fazer o multicolor 44 gramas Então se eu pegar 139 gramas que ficou pesando a nossa base E tirar esses 44 gramas Quer dizer que eu gastei então 95 gramas de barbante cru Então se vocês forem fazer o tapetinho de vocês Nessa quantidade de carreiras Vocês vão gastar entre 90, né? A 100 gramas Porque pode ter o pontinho mais apertado Pontinho mais largo Então varia um pouquinho Mas eu gastei pra confeccionar aqui 95 gramas Eu vou tá entrando agora com o rosa bebê Tá vendo? Agora eu vou trabalhar com esse tom aqui O rosa bebê, tá um rosa super lindo E eu vou trabalhar com esse tom aqui Por mais quatro carreirinhas Então eu vou subir mais quatro carreirinhas com esse fio E aí eu volto pensando pra vocês Pra mostrar quanto que eu gastei nesse tom de rosa aqui Então agora eu vou lá crochetar mais um pouquinho Mas antes de eu começar a crochetar Eu quero passar pra vocês uma dica Aqui como vocês estão vendo Tem o nosso fio que foi onde eu terminei De fazer essa parte no cru Eu não vou colocar o nosso fio rosa pra começar desse lado Eu venho e coloco o meu fio rosa pra eu começar do outro lado Eu vou intercalando as pontas onde eu começo Uma hora eu começo desse lado Outra hora desse lado Por quê? Porque geralmente quando a gente começa Tudo do mesmo lado O nosso trabalho ele pode tender a ficar mais bicudo Aonde tá o início do nosso trabalho Então como eu começo ele aqui sempre nessa ponta Ele pode ter a tendência dele ficar mais bicudo nesse pedacinho aqui Então pra eu não correr esse risco Eu vou intercalando Como eu terminei agora aqui a minha carreirinha em cru Eu vou iniciar a minha carreirinha em rosa Desse outro lado Porque assim eu vou intercalando O lado dos inícios e dos arremates E ele não tem o risco de ficar mais bicudo De um ladinho só Tá bom? Então agora que eu trouxe pra vocês essa dica Eu vou lá fazer as minhas quatro carreirinhas no rosa bebê Então eu terminei aqui a minha parte com rosa bebê E olha que lindo que tá ficando o nosso tapete Tô adorando já essa combinação do cru com rosa Isso sem colocar ainda o verde e o azul bebê E olha como ele fica bem bonito Então eu fiz aqui ó Quatro fileirinhas no rosa E essa pontinha, tá vendo também o saltadinho aqui Que foi onde eu terminei a minha carreirinha Por isso que eu falo da importância da gente tá intercalando os lados De começar a emenda de cores Pro nosso trabalho não ficar pontudinho Porque se a gente põe tudo de um lado só Ele acaba dando aquele relevo Nessa parte onde a gente faz a emenda Agora eu vou dobrar o nosso tapetinho Pra eu tá pesando aqui junto com vocês Então eu fiz um bolinho com o nosso tapete ó Vou colocar ele aqui na nossa balança Deu um total de duzentos e treze gramas Anteriormente quando eu pesei a nossa florzinha E essa base em cru O tapete tinha ficado com cento e trinta e nove gramas E agora com as quatro carreirinhas de rosa Ele ficou com duzentos e treze Então quer dizer que nessas quatro fileirinhas Que eu fiz agora do rosa bebê Eu gastei setenta e quatro gramas Nesse fio aqui Então olha como ele é econômico E a gente consegue fazer com as nossas sobrinhas Era um restinho de rosa que eu tinha Eu confeccionei as quatro carreirinhas E olha quanto que me sobrou ainda de fio Então aí na casa de vocês Vocês conseguem confeccionar um tapete lindo desse Utilizando apenas as sobrinhas que vocês têm E agregando a pronta entrega de vocês Agora eu vou tá trabalhando com o verde bebê Eu vou confeccionar mais quatro carreirinhas Nesse tom aqui Pra eu ver como que o nosso tapetinho vai ficar Ele já tá um tamanho bom E com mais quatro carreirinhas ele vai crescer bastante Eu vou lá crochetar e eu volto mostrando pra vocês Quantos gramas a gente vai gastar Nesse fio verde água aqui Então bora lá Finalizei então as carreiras em verde Mas antes de eu abrir pra vocês Eu já dobrei ele pra eu tá pesando Aqui o nosso tapetinho Então ó O tapete já com as quatro carreirinhas em verde Ficou pesando um total de trezentos e dois gramas Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês Como que ele tá ficando Então olha que charme que o nosso tapetinho tá ficando Já tá dando toda a elegância desses tons candy color Então como nós vimos Com essas quatro carreirinhas que eu fiz aqui no verde No verde bebê O nosso tapete ficou pesando trezentos e duas gramas Até essa parte rosa Ele tinha pesado um total de duzentos e quatorze gramas Então pra eu fazer essas quatro carreirinhas em verde Eu gastei oitenta e oito gramas do fio verde E aqui deixa eu pegar ele pra vocês verem ó Ainda me sobrou bastante desse fio verde Pra eu tá fazendo mais tapetinhos Eu vou pegar agora o nosso azul bebê Que tem bastante aqui Tá? Porque ele era um novelo de um quilo E eu peguei ele pra fazer um tapetinho Só que eu tinha de encomenda Agora eu vou acrescentar esse tom Pra começar a fazer aqui o nosso bico Nesse tapetinho aqui o Falcon Flores Que eu vou deixar a videoaula no... Aqui na descrição dos vídeos Eu vou trabalhando esses triângulos, né? Que tem aqui na lateral Até eu ficar com um total aqui de quinze pontos altos Tá vendo? E eu já cheguei aqui no total desses quinze pontos altos Então agora eu vou começar a fazer o meu biquinho Que é feito com leques Eu faço uma carreirinha inteira de leques E depois leque com picô Mas eu vou fazer o biquinho Vou pesar pra vocês Vou mostrar como que eu faço Vou trazer o trabalhinho finalizado Pra tá passando pra vocês a medida final Do peso e o tamanho que ele ficou E vou falar pra vocês também O preço de venda desse trabalho Então fiquem até o final do vídeo Pra vocês verem todas as informações Terminei o nosso tapetinho Eu já deixei ele dobrado aqui Pra ficar mais fácil pra gente pesar Então deixa eu ligar minha balança aqui E vou colocar o nosso tapetinho aqui em cima dela Pra ver quanto Quanto que ele ficou pesando Então aqui ó Trezentos e setenta e quatro gramas Esse tapetinho ficou pesando ao todo Eu vou abrir ele agora Pra gente conversar mais sobre ele Olha como que ficou lindo O nosso tapete finalizado Eu amei essa combinação de cores candy color Esse azul bebê aqui na lateral Pra fazer o nosso biquinho Ele veio dar todo um charme Na nossa peça E agora eu vou mostrar melhor pra vocês O detalhe do biquinho Então o biquinho ele foi feito com leques Então eu fiz aqui ó Dois pontos altos Duas correntinhas Dois pontos altos E na última carreira Esse lequinho tem um picô Dois pontos altos Um picô Dois pontos altos E deu toda uma elegância Nessa peça Como nós vimos o tapete ele ficou pesando ao todo Trezentos e setenta e quatro gramas Até essa parte verde Que eu havia pesado com vocês Eu tinha gasto trezentos e duas gramas Ou seja Eu gastei setenta e duas gramas Pra fazer essas duas carreirinhas No azul bebê Eu vou pegar agora o tanto de linha Que sobrou pra vocês verem Como ele é econômico E dá pra fazer com as sobrinhas Então esse azul bebê Era o que eu mais tinha Né Como eu usei um pouquinho só Sobrou bastante Esse cru ainda Vai dar pra eu fazer muito trabalho Com ele Ele também tinha um pouquinho mais Agora o rosa E o verde Eles tinham pouco E mesmo assim Ainda sobrou Bastante fio Nos dois cones Então esse modelinho Eu consigo reaproveitar Todas as minhas sobrinhas E eu consigo fazer Trabalhos lindos Com as minhas sobrinhas Lembrando que eu vou deixar pra vocês A videoaula dessa peça Pra quem quiser confeccionar Aqui na descrição Do vídeo Eu vou deixar o link Lá pra vocês Esse tapetinho Ele ficou num tamanho Super bom Eu gosto de fazer ele Porque ele fica bem grande Ele ficou com 74 cm De comprimento Por 47 cm De largura Então ele ficou uma peça Bem grande Eu vou estar vendendo Esse tapetinho Na minha pronta entrega Porque ele vai entrar Pra minha pronta entrega Pelo valor de 40 reais Mas também Como sobrou bastante linha Eu consigo fazer Um parzinho Desse daqui Então eu vou oferecer Para as minhas clientes Vou colocar a foto De um tapetinho só E eu vou dar a opção De levar o par E aí se a cliente Quiser levar o par Eu faço os dois Por 75 reais Tá Eu dou um desconto De 5 reais O último que eu postei Que foi o modelinho Vicenza Que tem aqui no canal Eu também fiz um só E aí eu postei E como sobrou material Eu falei que eu daria A opção da cliente De ela levar Dois tapetinhos E a minha cliente Viu a foto Que eu postei Daquela peça Na pronta entrega E ela pediu O parzinho Só que ela quer Que eu faça Uma alteração Porque ela quer Um pouquinho maior Então eu vou estar Trazendo pra vocês Também o vlog Daquele tapetinho Novamente Pra eu estar Fazendo essa Adaptação E fazendo mais Um tapetinho Pra compor A pronta entrega Então isso serve De inspiração Pra vocês Fazerem o mesmo Então às vezes a gente Faz um tapetinho só Porque eu tenho Bastante encomenda Então eu tiro Entre uma encomenda E outra Pra fazer um tapetinho Pra eu não perder Muito tempo Fazendo o par E às vezes eu vender Um tapetinho só Eu faço assim Eu posto A foto do meu tapetinho Só que eu ofereço Caso eu tenha linha Porque às vezes Quando eu faço Com sobrinha E dá pra fazer um tapetinho Só Aí eu não posso Oferecer o par Eu tenho que oferecer Só um Mas caso tenha linha Pra dar pra fazer um parzinho Você pode oferecer Pra cliente Se ela quer o par Porque geralmente Aqui eu vendo Muito tapete avulso Só que quando eu faço Tapetinho avulso E sobra linha Pra fazer outro Eu ofereço E as clientes Acabam pedindo o parzinho Então essa é uma dica Pra vocês Fazerem aí também Vocês fazem um tapetinho Se sobrou material Pra fazer outro E vocês não tem tempo Porque vocês estão Na correria Das encomendas Vocês oferecem Pra ela o parzinho Aí caso a cliente Queira o parzinho Você vai lá E confecciona outro Porque aí é uma venda A mais que você fez Mas caso ela queira Só um Você também já vende Porque ele tá pronto E é só você entregar Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse blog Gostado das dicas Que eu trouxe pra vocês Lembrando que Quem ainda não é inscrito Aqui no meu canal Corre se inscrever Ative o sininho E não se esqueçam De deixar o meu like Que ele é muito importante Então Um beijão Pra todos E fiquem com Deus